Olá, olá, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Flawill. Antes de começar esse vídeo, gente, já deixa um like para ajudar a gente a crescer mais e mais aqui no YouTube, tá? E é claro, você que chegou agora e não é inscrito, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E também siga a gente em todas as redes sociais, lá no Instagram e também no nosso Facebook. O vídeo de hoje é um vídeo rapidinho e eu vou mostrar como que é feita a montagem da máquina Overlock semi-industrial na base. Isso mesmo, como que você vai montar Overlock semi-industrial na base. Vou mostrar um vídeo e também algumas fotos para que vocês vejam a posição de cima para baixo do porta-fios, tá bom? Vamos agora ver como que faz a montagem certinho. Então aqui eu tenho o kit completo, a máquina, porta-fios, a base, tá? A ponta aqui do porta-fios, a base do porta-fios, vai ser colocada no cantinho da base de madeira, tá? Para fixar é muito fácil, você vai colocar ela no cantinho. Os parafusos que vêm no kit são parafusos de pressão, né, de madeira. Então você vai colocar e com a chavinha de fenda, né, com a chavinha Phillips, você vai prender na ponta da base de madeira. Então a base do porta-fios, você vai prender na base de madeira, colocando ela bem aqui no cantinho, como eu mostro agora, ó, bem no cantinho, tá bom? Vai fazer a montagem aqui do porta-fios, né, o padrão, vai colocar os pininhos no porta-fios, é bem simples, tá? O outro pininho também no porta-fios. O mesmo a gente vai fazer também na base do porta-fios da linha, que é esse de 1. Vamos colocar. Feito isso, eu vou soltar um pouquinho esse parafuso do porta-fios, para que eu consiga colocar a haste no meio. Ó, coloquei a haste. Para fixar, a gente prende esse parafuso e ela fica fixa. Ó, com a chave de Phillips, fica melhor de fazer. Então, ó, vou colocar aqui, ó, prendeu, o porta-fios fica fixo. A base do porta-fios já está ali na base, no cantinho. Coloquei a máquina. E eu vou soltar agora o parafusinho, por quê? Com isso a gente consegue regular, ajustar a altura do porta-fios. Ele tem que estar desta forma, tá? E em cima, a gente tem que colocar de uma forma que ele não fique pegando na máquina. Dá uma olhadinha aqui, ó, a posição. Fica bem afastado. Ou seja, afastado para que a linha ali em cima, ela não pode ficar pegando nem no cone, né? Não pode pegar na base do porta-fios. Tem que ficar tudo bonitinho. Vou fazer a montagem e eu vou mostrar para vocês agora, em fotos, como que tem que estar. O modelo de base são esses dois modelos, uma pouquinho mais curta e um pouquinho mais longa. Ambas, você vai fazer a montagem colocando na pontinha do porta-fios. Tá vendo? De cima para baixo, a gente consegue ver a distância certinha. Todas as bases têm que ser montadas desta forma. Você vê que tem uma diferença na base um pouco mais larga, que o porta-fios fica um pouco mais afastado. E essa base um pouquinho menor, que o porta-fios fica um pouquinho mais próximo. Mas ambas têm que estar montadas desta forma. Vocês viram que é fácil, gente. Colocou a máquina na base, sempre atrás, porque os fios, tá? Eles não podem estar pegando nem na máquina, nem no porta-fios. Tem que estar tudo bem posicionado. Se não, a máquina vai pular ponto, vai arrebentar a linha e você vai achar, meu Deus, a minha máquina está com problema. Quando, na verdade, é só a montagem aí do porta-fios na base. Feito isso, vamos costurar bastante. Gente, tem muito vídeo aqui no canal. E para você ficar por dentro, é só ativar o sininho das notificações. Até o próximo vídeo e tchau!